Olá pessoal, um abraço a todos vocês. Vamos trazer à tona aqui todo o contexto da denúncia que o Neto fez na Band sobre a antecipação de um valor do Vitória junto à CBF. Trazendo a linha do tempo, desde quando o Neto falou isso, até as matérias que saíram informando que além do Vitória, outros três clubes também pediram adiantamento. Também trazendo à tona aqui a resposta do presidente Fábio Mota com relação a esse adiantamento aí, beleza? Vamos trazer à tona isso agora aqui no canal do Dinâmico. Primeiro com o que o Neto falou na Band nesta segunda-feira. Se não estou enganado, foi domingo que ele falou isso. Enfim, não importa quando ele falou, ele falou. Vamos lá, dois, mas foram mais três times. Eu falei a você que ia trazer a linha do tempo. Primeiro à tona o que disse o Neto na Band sobre essa situação. O Vitória recebeu adiantamento. Agora sim, depois eu emito minha opinião na verdade, né? Agora não. Depois eu emito minha opinião para você que está aí do outro lado. Eu vou pôr a matéria do esporte dinâmico que traz à tona a informação do site globoesporte.com. Para você que está aí do outro lado ver o que aconteceu com relação a esse adiantamento, beleza? Se você não é inscrito no canal do Dinâmico ainda, se inscreva aqui no canal. Aperta ali no inscrever se a gente quer chegar aos 70 mil até o final desse ano. É difícil para caramba, mas é muito possível. A gente pede para você, portanto, se inscrever aqui no nosso canal, beleza? E deixa a curtida na live também. Aperta o like que a gente vai curtir bastante. Vamos para a matéria agora do esporte dinâmico. Aqui a matéria... Deixa eu só pegar essa matéria do início que eu botei aqui. Já estava dando uma lida na matéria do Eider Mota. Pronto. Está aqui para você ver comigo. Quatro times da Série B, em 2023, pediram adiantamentos à CBF. Matéria do Eider Mota, do site esportedinâmico.com, traz à tona aqui toda essa situação. De acordo com a reportagem do site ge.globo, Vitória Esporte, Atlético Goianiense e Juventude solicitaram adiantamentos à CBF. O Vitória teve realmente esse valor liberado em quatro parcelas de um milhão. Os documentos mostram que o dinheiro foi liberado nos dias 3 e 20 de outubro e também 3 e 20 de novembro. Fábio Mota, presidente do clube, falou que pediu adiantamento e, apesar dos recibos, ainda não recebeu. Bom, eu entrei em contato, obviamente, eu falei, bom, vou gravar o vídeo sobre isso. Ontem era matéria com o Italo Rodrigues, que aconteceu, diretor de futebol. E aí hoje a gente trouxe à tona esse assunto. Você vê aí que realmente quatro times, Vitória Esporte, Atlético Goianiense e também o Juventude, pediram adiantamento. Adiantamento. Eu me lembro, quando eu era, não, quando era da rádio, etc e tal, que o Vitória sempre pedia adiantamento à CBF por alguns valores aí. Questão de Copa do Brasil, que até o Fábio Mota citou. Vitória vai disputar a Copa do Brasil ano que vem, por exemplo, né? Não tinha essa confirmação, tinha que ser campeão. Mas em 2022, ou 21, 2021, sabia que ia disputar em 2022. Então já pegou aquele valor que ia receber daquele ano, vocês se lembram disso? E já fez o adiantamento. Muita gente vai se lembrar. Teve um caso até de o Alisson, que botou o Vitória na Justiça pedindo esse valor, porque sabia que o Vitória ia receber e penhorou o valor. Então é uma situação que realmente o Neto fala sobre o estatuto. Eu não vou discutir sobre isso aqui, mas trouxe à tona aqui pra vocês a resposta do Fábio Mota. Isso nesta terça-feira, tá? Após toda essa situação acontecer, entrei em contato com ele pela manhã pra pedir, ó, vou gravar um vídeo sobre, você tem interesse em falar? Ele disse que sim. E aí trouxe à tona a situação, a versão dele, né? Vamos ouvir o que disse o Fábio Mota. Não esqueça, se inscreva aí no canal do Dinâmico e deixa curtida também no nosso vídeo. Vamos ouvir o Fábio Mota. Espera aí só um instante, agora sim, vamos lá. Veja bem, antecipação, a cota de CBF existe desde quando o futebol existe. Eu quero saber qual foi o clube do Brasil que nunca tomou antecipação. O Vitória, por estar na Série B, ainda na Série B, o ano que vem teria 8 milhões de cotas da Série B. E por estar na Copa do Nordeste, em grupo, teria mais 4. Então o Vitória teria 12 milhões. E a gente fez o pedido da antecipação de 4 milhões pra quitar dívidas. Você sabe que eu tenho um transferban de Jordi Caicedo, que eu tenho que pagar até 30 de dezembro. Tenho um transferban da CNRD, que eu tenho que pagar 30 de dezembro, certo? E se eu não pagar isso, eu não inscrevo ninguém em janeiro. Então nós fizemos antecipação pra pagar isso aí. Pedimos antecipação. O praxe da CBF, pode perguntar a qualquer clube do Brasil, é você assinar o recibo, mandar pra CBF e depois ela fazer o pagamento. Então é simples, não tem nada de irregular, nada de irregular em pedido de antecipação. Tanto não tem, que todos os clubes já fizeram. Não só foi o Vitória que pediu. Além desses 4 aí, tantos pediram a antecipação da Série B. Agora, a CBF só pode dar a antecipação pra quem pede. Quem não pede, ela não dá. É esse aí o resumo. Não tem nada de errado, zero de errado. Quando eu assumi o Vitória, por exemplo, eu não achei nada da Copa do Brasil de 22. Por quê? Porque a gestão anterior tinha feito antecipação e a CBF tinha dado. E eu joguei a Copa do Brasil sem receber nada, porque tinha feito pela gestão anterior pra pagar dívida. Tá aí, portanto, a resposta do Fábio Mota. Repito, na manhã desta terça-feira, depois de acontecer tudo isso aí, as matérias saírem, etc e tal. E a gente traz à tona aqui a palavra dele, né? Com relação ao ter recebido ou não os valores, e ele fala que não recebeu, que o praxe é esse, todos os clubes sabem, é o que eu tenho como mantra da minha vida, né? Eu acredito no que me dizem até quem me provem o contrário. Então, o que o Fábio Mota está dizendo eu vou acreditar. Se provarem que é mentira, aí eu vou dizer, ó, é mentiu. Mas até esse momento, eu estou acreditando no que ele está falando com relação a essa situação aí, beleza? Então, vamos aguardar o desfecho de tudo isso e espero que já venha o desfecho dessa questão. Ontem na tela live, eu até falei pra quem está assistindo, eu falei assim, ó, não gosto de me mover muito em polêmica. Só que esse é um caso que a gente precisa trazer à tona pra todo mundo ficar sabendo. Outras questões mais aí, tem que falar com fulano, tem que falar com fulana, com ciclano, com ciclana, aí eu não me meto. Mas se é pra dar uma informação, se é pra trazer uma opinião, se é pra deixar a torcida informada, não tem problema aí, a gente tem que fazer o nosso trabalho, beleza? Mas é isso, pessoal. Queremos que você se inscreva aqui no canal do Dinâmico, deixe sua curtida aí no nosso vídeo e vamos pras próximas situações, né? Vitória campeão brasileiro da Série B e, pô, infelizmente a gente tem que trazer aqui alguns assuntos que estão sido falados aí nacionalmente e de maneira regional também, não tem problema, a gente vai falar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com recortes do que o Ítalo Rodrigues falou na nossa live, lá na entrevista aqui no canal do Dinâmico. Valeu, galera!